Galera, tem uma forma de você visualizar a mensagem que a pessoa apagou Eu vou mostrar aqui pra vocês no celular, no passo a passo, no clique a clique Você não vai precisar instalar nenhum aplicativo de terceiro É apenas uma opção que você vai ativar aqui dentro do celular E quando você ativar essa opção, você vai conseguir ter acesso a tudo que as pessoas mandam e excluem Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa manda alguma coisa e você fica todo curioso A pessoa não fala o que é, ou você fala, às vezes você não acredita Então a partir desse momento, dessa configuração, você vai conseguir ter acesso a essas mensagens Depois de ativar esse botãozinho que é muito simples Eu vou pra tela do meu celular aqui agora, pra você conferir tudo no passo a passo, no clique a clique Por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações Se deu certo, se você conseguiu visualizar as mensagens que estão apagadas O que você vai fazer? Comenta aqui, comenta, opa, deu certo, valeu Por quê? Porque incentiva a gente a trazer conteúdo pra você, nosso querido inscrito E se caso não dar certo, comenta a marca e o modelo do aparelho de vocês Pra gente trazer soluções tecnológicas aqui no canal Não esquece de deixar o like, hein? Então, bora pra telinha do meu celular, vai funcionar inclusive para os celulares mais antigos Então galera, o que que acontece? Ó, aqui eu já estou dentro de um exemplo de uma conversa Eu tô com dois celulares, não importa aqui de quem que eu tô mandando Se é Android, se é iOS, beleza? E esse aqui é o celular que tá recebendo Lembrando que essa configuração que a gente vai fazer aqui Você não precisa instalar em nenhum aplicativo Então é tudo direto no celular, sabe que legal? Basicamente, o que que acontece? Ó, você vai mandar uma mensagem pra pessoa Mandei qualquer mensagem Automaticamente vai chegar pra essa pessoa aqui, certo? E aí no WhatsApp tem a opção de você segurar pra pessoa que enviou E apagar a mensagem Tem a opção de você apagar para todos e apagar para mim Apagar pra mim não apaga a mensagem de quem você enviou E apagar pra todos apaga a mensagem pros dois na hora Então o que que acontece? Se você tiver com o WhatsApp fechado Alguém te enviou alguma mensagem Você não viu na hora, tá? Não apareceu E aí do nada a pessoa vai e apaga essa mensagem Quando você abre a mensagem do WhatsApp O que que acontece? Ó, vou acessar o WhatsApp aqui Dá como mensagem apagada, você não consegue ler Consequência disso, gera muita curiosidade, né pessoal? Então é uma coisa que é meio complicada O que que a gente vai fazer? A gente vai ativar uma opção aqui Dentro de configurações deste celular Que é o celular que você está recebendo as mensagens, né? Que é o celular de vocês A gente vai entrar em configurações Dentro de configurações, pra quem não estiver conseguindo acessar Você pode deslizar de cima para baixo aqui As opções de configuração e clicar na engrenagem, tá? Se você não achar essa opção Tem engrenagem do lado direito e do lado esquerdo, beleza? Então acessamos a engrenagem Estamos em configuração Dentro aqui das opções de configuração Você vai ter que procurar a opção que está escrito Notificações Pode ser que esteja um pouquinho mais pra cima Um pouquinho mais pra baixo Vai depender muito do modelo do seu celular Então a gente vai clicar aqui em notificações Tá vendo? E dentro de notificações Você vai descer um pouquinho aqui E vai vir na parte de configurações avançadas Dentro de configurações avançadas Vai ter uma opção que você vai precisar deixar marcada Que é dentro disso daqui, ó Históricos de notificações Histórico de notificação, né? Aqui, ó A gente abriu isso daqui A gente vai clicar nessa opção de ativado Normalmente, por padrão Ela está desativada Tá vendo? O seu vai estar desse jeito A gente vai clicar em ativar Quando a gente clicar em ativar O que vai acontecer? Você vai fechar aqui Fechou totalmente o celular Olha que legal Eu vou pegar e vou dar um exemplo aqui, ó Vou enviar uma mensagem pra pessoa Vou enviar assim Nossa, você viu o que houve na festa ontem? Interrogação Enviei aqui, ó Ai, do nada eu me arrependi Eu não queria ter mostrado pra pessoa, né? O que que era que eu estava querendo dizer Eu vou apagar essa conversa aqui Só que agora, meu amigo Não tem mais essa questão de apagar, não, ó Apagar para todos Apaguei aqui, ó Mensagem apagada Quando eu abrir o WhatsApp Olha o que que vai acontecer, ó Abriu o WhatsApp Mensagem apagada E aí? Não vou conseguir ver? Vai sim Lembra aquela opção que você ativou agora? Você vai voltar Vai voltar exatamente nessas opções Em configuração E confie aqui Dentro de configuração A gente vai vir na parte de notificações Dentro de notificações A gente vai entrar em configurações avançadas Dentro de configurações avançadas A gente vai clicar em histórico de notificações E olha só A gente vai ter acesso a mensagem WhatsApp Nossa, você viu o que houve na festa ontem? E aqui vai estar toda a mensagem Raiz do aplicativo Você não precisa instalar nada Se funcionou aí Se você fez o teste Comenta É muito importante o seu comentário Ninguém está divulgando essa opção aí Se caso não funcionou Comenta também Que a gente traz novas informações tecnológicas Por favor Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sino das notificações Muito obrigado, meus queridos Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tamo junto E tchau